O Irlan colocou 50 reais de gasolina, mas antes de abastecer, ele teve o cuidado de observar a qualidade do combustível. Eu observo sobre a qualidade da gasolina, porque senão vai estragar meu carro se eu pôr uma gasolina ruim. E também porque dependendo do valor, a gasolina deles não está valendo o que eles estão pedindo, apesar que a gasolina está super cara hoje em dia. Desde terça-feira, os fiscais do Procon Anápolis e da Agência Nacional de Petróleo estão circulando para atestar a qualidade do combustível vendido na cidade. Por exemplo, a gasolina pode ter 27% de etanol e a tolerância é de 1% para mais ou para menos. Se o posto for flagrado com porcentagem fora do padrão, poderá ser multado. A qualidade dos combustíveis e a volumetria dos combustíveis são dois itens muito reclamados no Procon. Consumidores que nos ligam ou vão até o prédio pessoalmente falando que abasteceram e acham que o conteúdo abastecido estava menor do que o que foi comprado. Então essa qualidade e essa volumetria, elas são auferidas pela Agência Nacional do Petróleo, que certifica na fiscalização em loco se o consumidor está comprando um combustível de procedência, sem nenhum tipo de adulteração, de solventes, além de estar comprando o que sai da bomba, entrando no tanque do carro efetivamente. O órgão de fiscalização também está monitorando os preços. Neste posto, a gasolina comum custa R$ 5,69, já o etanol R$ 3,59, o diesel comum R$ 5,99. O Procon também está de olho no preço dos combustíveis. Caso haja comprovação de valores abusivos, os estabelecimentos são notificados e multados. Nós temos aí planilhado o preço de custo que eles normalmente compram das usinas e das distribuidoras de combustível. Da mesma forma, a gente acompanha o preço de venda na cidade. Então o Procon, de forma pontual, está sempre visitando os estabelecimentos comerciais de forma rotacional. E nós vamos planilhando esses valores, fazendo um acompanhamento, para que a gente consiga verificar se não há nenhum tipo de abusividade no preço praticado pelos estabelecimentos para o consumidor anapolino. Durante a fiscalização desses itens, estava tudo normal. Até que os fiscais encontraram um caminhão tanque sendo abastecido com diesel. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo e Procon, nenhum veículo, nenhum estabelecimento tem autorização para esse tipo de transporte. Eles têm um contrato, ao que me parece, de venda de combustíveis para terceiros e estavam fazendo transporte do combustível, da bomba do posto, para esse estabelecimento. E esse transporte é possível desde que haja uma autorização especial para que seja feito. Então, constatada a situação, a ANP fez o laudo e apresentou a documentação de constatação para que o posto faça a sua adequação e apresente os documentos necessários para a sua defesa.